Pessoal, tudo bem? Eu sou professora Edna, esse é o Somatize, e hoje a gente tá aqui pra falar de relações métricas num triângulo retângulo. São cinco fórmulas mais usadas, tá? E eu vou aqui pra esclarecer quando que a gente usa cada uma delas, tá? É fácil. São várias fórmulas pra guardar? É chato de guardar? Isso sim. Mas não é difícil saber qual fórmula a gente vai usar. Depende das informações que a gente tem e das informações que foram pedidas no problema, tá? Então, vai ter casos que eu vou poder usar mais de uma fórmula. Às vezes alguém usa uma fórmula, eu uso outra, mas a gente vai chegar na mesma resposta, tá? Então, olha só. Primeiro, as relações métricas no triângulo retângulo, a mais importante delas é o teorema de Pitágoras. Então, quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Aquele que faz um L, nós podemos usar o famoso teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é essa fórmula aqui embaixo. É a fórmula mais usada, sem dúvida. 90% dos problemas que colocarem pra vocês com relação a lados de triângulo retângulo, se não der os ângulos, porque aí a gente vai ver em outro momento, vai ser relações trigonométricas e não métricas, né? Seno, cosseno. Então, quando ele fala só de lados de um triângulo retângulo e ele quiser saber um valor desse lado, ou ele dá dois lados e quer saber o terceiro, ou às vezes ele dá em forma de X, enfim. É muito útil usar o teorema de Pitágoras. Você vai pegar o lado maior, elevar ao quadrado, igual aos outros dois lados menores, também elevados ao quadrado. Agora, quando a gente traça a altura relativa à hipotenusa, o que significa altura relativa à hipotenusa? A altura está em cima da hipotenusa, ela chega, ela sai do vértice de 90 graus e encosta na hipotenusa, dividindo a hipotenusa em duas partes, não iguais, não é no meio, divide em duas partes. Então, quando nós traçamos a altura, nós criamos mais dois pedacinhos, além da própria altura. Esses dois pedacinhos nós vamos chamar de projeções, projeções dos catetos sobre a hipotenusa. É como se fosse uma sombra do cateto sobre a hipotenusa. A ideia de projeção é tipo uma sombra, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aí, quando a gente faz esse traçado dessa altura, aparecem mais fórmulas pra gente, mais quatro fórmulas, pra gente achar ou essas projeções, que é o A+, ou achar a altura, tá? Então, normalmente ele me dá o cateto, me dá uma projeção, quer saber hipotenusa, ou me dá as duas projeções, quer saber a altura, enfim. O ideal é que ele me dê duas ideias e peça uma terceira, porque aí eu substituo na fórmula, as fórmulas normalmente são três letras, compostas por três letras, e eu tendo o valor de duas querendo saber a terceira, eu consigo, eu jogo na fórmula e acho, tá? Então, normalmente o que os estudantes acham mais difícil é saber qual fórmula usar, e não na prática usar, tá? Então, vamos lá. Então, coloquei aqui as fórmulas, vamos partir aqui. Tenho aqui o triângulo retângulo, normalmente ele fica assim, deitado, né? Quando a gente vai falar dessas fórmulas, os livros usam ele nessa posição, mas ele poderia estar em pezinho assim, tá? Não tem diferença não, nada a ver. Bom, então tenho ali os 90 graus, aí nós vamos traçar a altura relativa à hipotenusa. Então, a altura tem que ser sempre perpendicular, ela vai fazer um outro ângulo de 90 graus, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui nos dois, de uma vez. Então, aqui ó, tracei aqui de laranja a altura relativa à hipotenusa. Então, no momento em que eu faço essa altura, esse corte, como eu comentei com vocês, eu estou cortando a hipotenusa em duas partes, tá? Essas duas partes é o que nós chamamos de projeções, tá? Não interessa qual que é a maior, a maior é o M, a maior é o M, não, não preocupa com isso. Preocupa que são projeções, tá? Então, ó, essa linha em amarelo nós vamos chamar de altura. Então, nós chamamos, os livros estão sempre com a letra H, tá? Aqui não era pra eu ter colocado, ela só em cima, mas tá, ó. Letra H e esses pedacinhos são M e N, que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, nossos catetos estão aqui, vou colocar aqui o B e o C e a nossa hipotenusa seria esse lado aqui, ó. Que é aquele lado que está de frente com o ângulo de 90 graus original, tá? Então, a sombra, que eu quis dizer, é como se isso aqui fosse uma parede e esse C, esse cateto fosse uma escada, por exemplo. Então, imagina uma escada encostada aqui na parede. Isso que está aqui embaixo é como se fosse a sombra que essa escada faz no chão. Então, nós chamamos isso de projeção, tá? Então, colocado já todas as letras aqui que eu tenho, então sempre B e C são catetos, M e N, projeções, H, altura, e A é a hipotenusa. Sim, a palavra hipotenusa se escreve com H, mas a gente coloca A. A palavra altura se escreve com A, nós colocamos H, é o contrário. Não tenta entender, só tenta guardar. Bom, como que a gente vai saber qual forma usar? Depende das informações, dos números que o programa vai me trazer. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos supor que ele coloque aqui, vou colocar aqui, números fáceis, tá? Só pra vocês entenderem. Tem esse desenho e ele pergunta qual o valor do H. Então, você tem que entender o que está escrito no desenho, qual letra você tem e qual você quer saber, pra saber escolher a fórmula certa. Então, nós temos aqui 4 e 9, que são M e N, as projeções, e nós temos a altura H. Então, eu preciso de uma fórmula que, no mínimo, tenha a letra H. Então, por exemplo, se eu for usar essa última aqui, ó, que é o Teorema de Pitágoras, não tem a letra H. Vê se vocês conseguem entender. Eu vou procurar uma fórmula que tenha a letra H. Se eu for nessa daqui, ó, o A é igual a soma de M mais N, também não tem a letra H, não me interessa. Se eu pegar essa daqui, ó, C² igual a A vezes N, não tem a letra H. Tão entendendo? Vocês vão ter que buscar a fórmula que tenha, a incógnita que você quer. Então, aqui também não tem a letra H. Então, onde tem a letra H são duas. A primeira, H² igual a MN, ou seja, altura ao quadrado igual ao produto das projeções, ou a de baixo. Hipotenusa vezes altura é igual a um cateto vezes o outro. Por que que não é a de baixo, vai ser a primeira? Eu não tenho o valor dos catetos, tá? Nem da hipotenusa. É claro que a hipotenusa eu consigo achar, porque a hipotenusa é a junção das projeções. Se aqui é 4 e aqui é 9, a hipotenusa é 13, isso é óbvio, né? Então, tem que me preocupar muito com isso. Agora, eu não tenho os catetos. Então, não adianta eu pensar nessa fórmula aqui, apesar de ter o H, sendo que eu não tenho mais outras duas informações. Então, não tenho o H, não tenho o B, não tenho o C. Então, pode ser aquela fórmula. Então, vamos usar a primeira fórmula aqui. H ao quadrado igual a M vezes N. Então, H ao quadrado igual a M vezes N. H, eu quero saber, M e N são 4 e 9. E aí, altura ao quadrado igual a 36. Então, ó, que número que nós vamos elevar ao quadrado que dá 36? 6, né? 6 vezes 6, 36. Então, ó lá, achamos a nossa altura. 6. Então, pegamos ali a primeira fórmula. Se por acaso, vamos pensar em outro desenho aqui. Se por acaso, vou fazer sem a régua agora pra andar mais rápido. Ele te dá a informação desse jeito aqui, ó. Gente, você não viu que tá pronto. Aqui eu fiz mais bonitinho, mas aqui é a ideia mesmo. Bom, ele deu aqui 6, 8, 10, quer saber H? Tá lá o título lá, acha as letras desconhecidas. Aí vai tá lá H. Então, olha, você tem catetos, hipotenusa e quer saber a altura. Qual fórmula você vai usar? Olha só, tá aqui na cara. Você tem catetos, hipotenusa e quer saber a altura. Então, quando nós temos as três informações e não temos as projeções, repare, a única fórmula que não tem as projeções seria essa daqui. Tirando o Teorema de Pitágoras. Seria essa daqui, né? A única fórmula que tem a altura e não tem as projeções é essa. Então, como você quer a altura, não tá falando nada aqui, ó, dos pedacinhos aqui embaixo, qual fórmula você vai usar? A altura vezes a hipotenusa é igual a um cateto vezes o outro cateto. É isso. Então, é... Hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro cateto. A hipotenusa vale 10. A altura, você quer saber. Um dos catetos é 6. O outro é 8. Então, isso aqui, 10H igual a 6 vezes 8, 48. H, então, 48 dividido por 10, 4,8. Então, galera, a ideia é essa. Relações métricas, como você vai saber qual fórmula usar? Depende do que você tem. Então, se por acaso, em uma questão, ele te der só o cateto, a projeção e a hipotenusa, qual você vai usar? Essas duas aqui de baixo. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. A mesma coisa pra B quanto pra C. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Não vai sair disso, tá? Sempre você vai olhar qual letra você tem, qual informação você tem. Aí tem que ficar claro onde é cateto, onde é hipotenusa, onde é altura. Isso você tem que entender, que senão não adianta nem decorar essas formas, porque não vai sair nada. Então, entenda o que você tem. Entendeu o que você tem? Vem aqui e vai cortando. Ah, eu tenho projeção. Então, não pode ser essa daqui porque não tem projeção. Ah, eu tenho altura. Então, não pode ser essa, não pode ser essa porque não tem altura. O segredo é esse, tá ok? Não vou prolongar muito mais esse vídeo, não. Coloquei aqui dois exemplos, mas eu acho que fica claro o que vocês vão ter que fazer. Já tem mais dois outros vídeos no meu canal, tá? Vou deixar linkado aqui em cima pra quem ainda não assistiu, pra poder assistir. E eu espero muito ter ajudado vocês, tá ok? Beijo. Tchau, tchau.